Hoje vim aqui aproveitar o dia de sol, então sol bom, e viemos aqui até à Praia de Alvargel a almoçar e descansar um pouquinho. E hoje, por recomendação, vou provar o vinho Val dos Berris, que pela sugestão parece já ganha vários prémios. E se for realmente bom, melhor de tudo, o preço é muito bom, 7€. Pode ser uma cadeira. A mista de peixe aqui inclui 2 carapaus, 2 sardinhas e meio robal. E o robal é bastante desenvolvido. As sardinhas são magrinhas, mas o robal é generoso. Falta saber dos carapaus. O peixe estava muito bom, estava muito saboroso. Adorei o robal. As sardinhas eram pequeninas, como vocês viram, mas eram muito saborosas, típicas de Setúbal. A sardinha é pequena, mas saborosa. Os carapaus também não estavam maus, apesar de não faltar o molho à espanhola, mas tínhamos o azeite, que eu não digo assim tanto. E fiquei bastante satisfeito com o peixe. E agora vou comer a biscolli para sobremesa, uma torta de laranja, que não sei se vocês gostam. Uma por dois. Foi uma sobremesa por dois. Apesar de tudo, não sei se o rapaz foi simpático ou não para nós, mas nos danos uma fatia por dois, que dividiu-se calhar. Música Legenda Adriana Zanotto